Escola da Vida e a Mecânica dos Fluidos. Os alicerces construídos pela mecânica dos fluidos são os que possibilitam a compreensão de muitas aplicações da engenharia. Poderíamos considerar as seguintes aplicações. Escoamento em canais e condutos forçados ou livres, seleção de bombas hidráulicas, dimensionamento de instalações hidráulicas, lubrificação, esforço nas paredes de reservatórios e barragens, projetos de pontes e embarcações, dimensionamento de ventilação, estudos aerodinâmicos e muitos outros. Portanto, não dá para pensar em engenharia sem mecânica dos fluidos. Mecânica dos Fluidos Básica. Raimundo Ferreira e Ignácio. Uma viagem pelo livro do professor Franco Brunetti, pelo livro do professor Raimundo Ferreira e Ignácio. O livro Mecânica dos Fluidos do professor Franco Brunetti pode ser adquirido em livraria ou consultado em biblioteca. Já o livro do professor Raimundo Ferreira e Ignácio está disponível gratuitamente na web na página www.escoladavida.eng.br. Você entra na página e vai clicar na engenharia. E aí você tem duas opções, ou Fenômeno de Transporte para Engenharia Civil ou Mecânica dos Fluidos. Se você clicar em Fenômeno de Transporte para Engenharia Civil, automaticamente ao abrir a página, você deve clicar em Bibliografia Básica e terá acesso ao material mencionado. Exercício 4.29, também do livro do professor Franco Brunetti. No sistema da figura, a bomba deve fornecer 10 litros por segundo ao reservatório superior e a turbina deve ter uma potência no eixo de 3 kW, com um rendimento de 80%. Qual é a carga manométrica da bomba e da turbina? Dados. Perda de carga de 0 a 2 m, perda de carga de 2 a 3, 4 m, perda de carga de 3 a 4, 4 m, perda de carga de 5 a 6, 4 m, perda de carga de 3 a 7, 2 m, perda 3 desprezível. Potência nominal da bomba, 7,5 kW. Peso específico do fluido que está escoando, 10⁴ N por metro cúbico. Rendimento da bomba, 0,8. As respostas também dadas pelo professor Franco Brunetti. Carga manométrica da turbina, 117,2 m. E carga manométrica da bomba, 45,5 m. Transforme o sonho em realidade com uma formação sustentável. Essa instalação tem uma entrada, seção 0, e duas saídas, 6 e 7. Por outro lado, se eu considero uma seção X qualquer, eu sei que a carga total em X será a carga potencial de posição em X, que é a cota em relação ao plano horizontal de referência, mais a carga de pressão na seção X, mais a carga cinética na seção X. Essa carga cinética, ela depende do coeficiente de energia cinética, e eu chamei de um Y. Por quê? Esse Y é o seguinte, se for seção de tubulação, o meu Y é 1. Se for nível de reservatório, o meu Y será 0. Para as seções 0, 6 e 7, temos que os Y são iguais e iguais a 0, porque trata-se de nível de reservatório, e a condição para se ter o escoamento em regime permanente é o nível permanecer constante. Nível de reservatório, sempre o Y será 0. Temos, por outro lado, que a pressão que age em 0, em 6 e em 7 é a pressão atmosférica. Trabalhamos na escala efetiva, que é aquela que adota como 0 a pressão atmosférica. Daí, eu posso, adotando o PHR, passando pelos níveis 0 e 6, afirmar que a carga potencial em 0, a carga potencial em 6 são iguais e iguais a 0. Enquanto que a carga potencial em 7 seria 10 metros. Se eu considerar agora o conceito de carga total, eu tenho que a carga total em 0 e a carga total em 6 são iguais e iguais a 0. Eu não tenho cota, eu não tenho pressão e eu não tenho carga cinética. Já a carga total em 7 será o nosso 10 metros. Pela equação da continuidade, se eu considerar esse nó 3, chega a Q0, e ele se divide em 10, Q6. Então, o meu Q0 seria o Q6 mais 10. E se eu trabalhar com a vazão em litros por segundo, já que esse 10 está em litros por segundo. No caso da bomba, a bomba fornece ao fluido uma potência N1. E no caso da turbina, ela recebe do fluido uma potência N2. O balanço de potência, já que eu tenho uma entrada e duas saídas, pode ser escrito da seguinte maneira. Gama Q0, carga total em 0, mais N1 menos N2, igual a Gama Q6H6, mais Gama Q7, que seria o 10 dividido por mil, para trabalharmos em metros por segundo, vezes o H7, mais a somatória das potências dissipadas. Ora, isso aqui vai dar zero, isso aqui vai dar zero. Então, eu vou poder escrever zero mais N1 menos N2, igual a zero, aqui, olha. O Gama foi dado 10 à quarta, dividido por mil dá 10. 10 vezes 10, 100. 100 vezes o H7, que também é 10, vai me dar mil, no caso mil watts. Somatória da potência dissipada. Eu tenho como achar o N1 e o N2. Pois vamos ver como. No caso da bomba, entra uma potência nominal NB e sai uma potência útil N1. Eu sei que o rendimento da bomba é o que sai sobre o que? Então, o útil sobre posse em jogo. Então, o rendimento da bomba seria N1 sobre a potência nominal da bomba. O rendimento foi dado 0,8, a potência nominal foi dada, que transformando em watts vai nos dar 7.500. Dessa forma, eu consigo achar perfeitamente a minha potência útil da bomba, que vai nos dar 6.000 watts. No caso da turbina, o fluido fornece uma potência N2 e eu tenho uma potência no eixo da turbina Nt. Rendimento é o que sai sobre o que entra. Então, seria Nt sobre N2. E tem o rendimento. Então, eu tenho o rendimento 0,8 também e eu tenho, está a potência no eixo da bomba, 3.000. Daí, eu tiro o meu N2. Então, eu tiro que o N2 é 3.000 sobre 0,8, ou seja, o meu N2 vai dar 3.750 watts. Pela equação da continuidade, nós tínhamos que que é zero igual que é 6 mais 10. Nós temos essa equação onde conhecemos N1 e N2. Então, podemos determinar tranquilamente a somatória das potências dissipadas. E, em seguida, nós vamos determinar as razões. Vamos ver como? Então, olha, eu terei 6.000 menos 3.750, N1 e N2, igual a 1.000 mais somatória das potências dissipadas. Uma conta simples, eu tiro que a somatória da potência dissipada está me dando 1.250 watts. Por outro lado, eu sei que esse 1.250 watts seria o gama Q0, que multiplica, abre parênteses, perda de 0 a 1, mais a perda de 2 a 3. Lembrando que de 1 a 2 eu não considero a perda porque ela já está inclusa no rendimento da bomba. Mais gama Q6, perda de 3 a 4, mais a perda de 5 a 6. Mas, novamente, não considero a perda de 4 a 5 porque também está no rendimento da própria turbina. Mais gama Q7, que seria 10 sobre 1.000, vou passar para m³ por segundo, vezes a perda de 3 a 7. Ora, foram dadas as perdas. Eu conheço os gamas e ainda consigo relacionar o Q6 com o Q0. Então, vou considerar as vazões em m³ por segundo. Aí, eu vou ter uma mudança, porque eu vou ter que a minha vazão Q0 vai ser igual ao Q6 mais 0,01, para trabalhar em m³ por segundo. Daqui, eu posso escrever que o meu Q0 menos 0,01 é o meu Q6. Isso eu vou substituir aqui. Vamos ver como fica. Então, eu vou ficar com 1.250 igual a 10 a 4 vezes Q0, vezes perda de 0 a 1 foi dada 2 metros, Perda de 2 a 3 foi dada 4 metros, mais gama 10 a 4, vezes, no lugar do Q6, Q0 menos 0,01, vezes perda de 3 a 4, 4 metros, mais perda de 5 a 6, 4 metros, mais gama 10 a 4, aqui 0,01, que é a vazão Q7, vezes a perda de 3 a 7, 2 metros. Ora, eu só não tenho Q0. Como que eu vou resolver isso? Primeiro, eu vou eliminar esse 10 a 4, vou dividir tudo por 10 a 4. Então, 10 a 4 veio para cá, aqui sumiu, aqui ficou 6, Q0. 10 a 4 sumiu, aqui ficou 8, Q0, 8 vezes 0,01, menos 0,02. O 10 a 4 sumiu, ficou mais 0,02. Fazendo as contas, eu vou tirar aqui, vai dar aqui 0,125, mais 0,08, menos 0,02, que vai nos dar 0,185, igual 14 Q0. Daqui eu tiro tranquilamente o meu Q0, aproximadamente igual 0,0132 m³ por segundo, multiplico por 1.000, 13,2 litros por segundo. Se eu tenho o Q0, eu posso tranquilamente achar o Q6. Então, vou tirar aqui o Q6, vai ser o 13,2 menos 10, trabalhando em litros por segundo, que vai nos dar 3,2 litros por segundo. Agora, é evocar os conceitos da potência útil N1 da bomba e a potência fornecida à turbina N2, já que nós temos N1 e N2 e as vazões que passam respectivamente pela bomba e respectivamente pela turbina. Então, eu vou te lembrar que a potência útil da bomba é γQHB. Então, eu teria γQ0 vezes HB. Eu tenho 6.000 igual a 10⁴ vezes 13,2, 10⁻³, olha, passei de litros por segundo para m³ por segundo, vezes HB. Daqui eu tiro que o meu HB é 6.000 dividido por 182, ou seja, aproximadamente HB igual a 45,5 m. Agora, vamos para a turbina. Ora, a turbina, o meu N2, a potência fornecida à turbina, que é fornecida pelo fluido, é o γQ6H da turbina. Então, eu fico com 3.750 igual a γ10⁴, vazão 3,210⁻³, para passar para m³ por segundo, vezes a carga manométrica da turbina. Então, daqui eu tiro que a carga manométrica da turbina é 3.750 dividido por 32, ou seja, aproximadamente 117,2 m. Então, espero que vocês tenham entendido, mas qualquer dúvida, entre em contato com raibundo.ignacio.escoladavida.eng.br M³. 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 Legenda Adriana Zanotto